Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nocaute, hoje já tivemos um vídeo aqui no canal que acabou de sair há pouco tempo, então vai ficar aqui no cantinho aí no card para vocês acompanhar, tá bom? Nesse vídeo aqui serão duas notícias, uma notícia do Paulo Borrachinha, outra notícia do brasileiro Renato Moicano, mas vamos começar aqui pelo Paulo Borrachinha, todo esse embrólio que vem sendo essa luta do Adesanya contra o Romero. A luta já foi quase confirmada, agora parece que já não está tão confirmada assim e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá, o UFC 248 que vai rolar agora no dia 7 de março, eu vou colocar na tela para vocês aí como é que está o card do evento, como vocês estão vendo aí na tela, a gente ainda não tem uma luta principal para esse evento no dia 7 de março, tem a Joana e a Edretic com a Weily Zangt com o Menevente, mas ainda não temos uma luta principal, então grandes, grandes rumores, colocavam o Ioel Romero contra a Adesanya valendo o cinturão do peso médio, a Adesanya quer lutar neste evento e o Ioel Romero mesmo vindo aí com 4 lutas, 3 derrotas e 1 vitória, então nas últimas 4 ele ganhou só 1, uma vem no momento não tão bom da carreira, mas são lutas que o Romero perdeu de forma apertada, então vinha se cogitando aí do Ioel Romero enfrentar o Adesanya e agora o Dana White parece que está meio que mudando de ideia. Olha só a resposta que o Dana White acabou dando numa entrevista ao site MMA Junk relacionado a Romero contra a Adesanya incluindo Paulo Borrachinha na jogada, abre aspas, essa é a luta que estamos tentando fazer, seriam esses dois, Weily Zang contra Joana e Edretic, a única pergunta é, eu não sei se vocês viram as mídias sociais, mas se você olhar o Paulo Costa, ele parece que está pronto para voltar novamente, e ele está se esforçando para dizer, eu poderia enfrentar essa luta, se você olhar as redes sociais, ele está ótimo e tudo mais, mas queremos ouvir isso de um médico, queremos que o médico diga que esse cara vai ficar bem e lutar mais cedo, porque apressar foi o que colocou aqui então o Dana White, então ele meio que deu uma esperança da gente ver o Borrachinha voltando antes, enfrentando o Israel Adesanya, antes do Adesanya fazer essa luta com o Romero. Como o evento já é em março, o Borrachinha já falou em algumas entrevistas que ele pode voltar em abril, ou ele pode voltar no início do mês de maio, o Borrachinha está planejando voltar mais ou menos por aí, então será que o UFC vai deixar o Adesanya parado, vai perder a oportunidade de casar ele contra o Romero? Eu acho que o Romero, cara, ele não vai longe, ele já está bem veterano, embora ele ainda seja um veterano aí que não está mostrando uma queda de rendimento, ele já tem mais de 40 anos, então não sei até quando o Joel Romero vai querer ficar tomando pancadas na cabeça, embora o Cubano iniciou sua carreira no MMA, bem mais tarde do que a maioria, entrou com mais de 30 anos no MMA, então ele não tem dano acumulado a longo prazo como muitos lutadores, mas mesmo assim, cara, a idade vai chegando para todo mundo, e eu não sei até quando a gente vai ter o Joel Romero lutando, então se o UFC tem a chance de colocá-lo contra o Adesanya, a Adesanya quer lutar, o Romero quer lutar, eu não sei se eles vão deixar essa oportunidade passar, mesmo o Danawati tendo falado nessa entrevista aqui que ainda não está confirmado a Adesanya contra o Romero, ele está de olho no Borrachinha, que vai perguntar para um médico se o Borrachinha tem condições de lutar, então existe sim uma esperança no Borrachinha aí de fazer essa luta contra o Adesanya antes do Romero lutar, eu gostaria assim de ver essa luta, mas eu volto a falar aquilo que eu já comentei em outras ocasiões aqui no canal relacionado ao Borrachinha, se ele não tiver 100% na ponta dos cascos, na melhor forma física dele, é melhor ele esperar, é melhor ele deixar o Romero lutar agora com o Adesanya, ele voltar no segundo semestre 100%, cara, é a luta mais importante da carreira do Borrachinha, é o cinturão do UFC que vai estar em jogo, então se ele não tiver 100%, se tiver 80%, 70% para pegar o Adesanya, não adianta, tem que estar 100%, o Adesanya hoje é um dos lutadores aí que vive o auge da sua forma física, enfrentar um striker tão bom de contra-golpe, tão preciso, nocauteador, um cara que tem um QI de luta incrível, você tem que estar na ponta dos cascos, se não tiver 100% é melhor lutar, deixar o Romero lutar com o Adesanya, e depois o Borrachinha luta no segundo semestre contra o vencedor desse combate, mas quero a opinião de vocês embaixo, vocês acham que o Borrachinha deve apressar essa volta, deve lutar com o Adesanya em março, para não perder a chance de disputar o cinturão, mesmo correndo o risco de não estar 100%, ou vocês acham que ele vai chegar a 100%, vai vencer o Adesanya, mesmo voltando dessa cirurgia um pouquinho antes? Comentem aí o que vocês acham, segunda notícia agora do vídeo, esse carinha aí, Renato Moicano, Moicano agora está subindo de categoria, vai lutar no peso leve, e ele teve sua estreia no peso leve, confirmada, ele vai pegar esse cara aí, Demir Radzovic, lutador bósnio, o Radzovic tem 13 vitórias no cartel, tem 5 derrotas, são 7 nocautes na carreira, ele tem 3 vitórias por finalização e 3 lutas ele ganhou na decisão, tem 4 derrotas por decisão, 1 derrota ele foi nocauteado, e ele tem aí, nas suas últimas 4 lutas, são 2-2, 2 vitórias, 2 derrotas, perdeu do Cristos Diagos na sua última luta, mas antes disso ele tinha vencido o Nick Hein, o Marco Polo Reis, e também acabou tendo uma derrota para o Alan Nuggett, então, está 2-2 nas últimas 4 lutas, o Renato Moicano, brasileiro, ele vem na sua pior fase aqui dentro do UFC, são 2 derrotas na sequência, mas as derrotas são para lutadores do topo da categoria peso-pena, Zumbi Coreano e José Aldo, perder para o Aldo não é demérito nenhum, perder para o Zumbi Coreano também não, então, o Moicano precisa se recuperar, e nada melhor do que você subir de categoria, sem corte de peso, com certeza veremos um Moicano mais forte agora, nessa luta contra o Demir Radzovic, na minha opinião, é uma luta na medida para o Moicano vencer, embora o Radzovic seja um cara duro, aguenta muita pancada, eu não creio que ele tenha ferramentas técnicas para vencer o Moicano, eu acho que o Moicano é superior na trocação, o Muay Thai do Moicano melhorou bastante, e a parte de chão do Moicano também, ele tem boas finalizações no seu cartel, tem um Jiu-Jitsu muito justo, na minha opinião, ele é melhor em pé e é melhor no chão, talvez o plano para o Radzovic nesse combate, seja derrubar, tentar jogar no ground and pound, mas o Moicano também é um perigo jogando por baixo, mas quero a opinião de vocês, a luta será no dia 14 de março no UFC em Brasília, o card está muito bom deste evento, até vou deixar na tela aí para vocês darem uma olhadinha, o card está excelente para um evento em Fight Night, foi confirmado na luta principal, agora o combate envolvendo o Charles Oliveira contra o Kevin Lee, tem também Johnny Walker, tem Damian Maia e Gilbert Durin, então o card está excelente, e essa luta do Moicano, na minha opinião, fechou, card muito bom realmente, mas deixa a opinião de vocês aí embaixo, Renato Moicano vence o Demir Radzovic, ou teremos mais um revés do Moicano, comentem aí embaixo, deixa o like aí para ajudar o canal, não é inscrito, se inscreve, dois vídeos aí em cima, cliquem, acompanhem, eu volto logo mais com outro vídeo no canal, um grande abraço e até já!